Eu tô de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 9 de agosto de 2020, dia dos pais, um ótimo dia dos pais pra vocês aí, beleza? Escuta essa daqui, gente, incansável Gilmar solta mais três acusados de desvio de verbas federais. Gente, é o nosso ministro, cara, eu falo pra vocês, Mendezinho não decepciona. Além de... eu vou ler a matéria que é melhor, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte, se você gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Gente, no dia que eu ler aqui que Gilmar Mendes negou ou mandou prender alguém que seja criminoso, é claro, porque no nosso Brasil é assim, ele criticou os manifestantes, ele criticou os jornalistas, que foram presos, atuados ou perseguidos por Alexandre de Moraes, mas manda soltar bandidos que roubam o erário público. Vamos à matéria? O final de semana do ministro Gilmar Mendes foi extremamente movimentado, o rapaz tá fazendo jus ao que ele ganhou, né, ou que ele ganha. Nada menos do que quatro acusados de desvios de verbas públicas federais foram soltos pelo magistrado. Gente, será que nós vamos ter... nós tivemos o ano passado, eu não tô lembrado qual foi o mês, mas nós tivemos, se foi o mês de abril, por ali, mas nós tivemos o mês que ele bateu o recorde. Foram 21 ou foram 22 camaradas soltos durante todo o mês. Ó, mal começou o mês, já vai em quatro. Nós estamos no dia 9, já vai em quatro. Vamos ver. Continuando. Alexandre Boldi, braço direito do pequeno ditador João Dória, foi o primeiro a ser solto. Começou ali. Na sequência, Rodrigo Dias, que presidiu a Fundação Nacional de Saúde Funasa. Rafa, é... Só fazendo uma ênfase aqui no... No Rodrigo Dias, esse é o cara que foi, né, é... Que recebe dinheiro do governo, Dória, que inclusive, né, viveu sendo indicado pelo Boldi ali em várias outras, né. Ele já foi dos transportes, ele já foi... O Maia já tentou colocar ele no governo, depois ele voltou de novo lá pro governo Dória. Aí, depois, deram dois cargos de 13 mil reais pra ele, juntando, né, das 6.500 cada um. É um nó danado. Continuando, né. Na sequência, Rodrigo Dias, que presidiu a Fundação da Saúde Funasa. Rafael Vieira, que preside a Junta Comercial do Estado de Goiás. E o médico Guilherme Neto. Estranhamente, dos quatro... Estranhamente, nos quatro casos, o argumento para a soltura foi o mesmo. Vocês lembram qual foi o argumento, gente? Lembram? Parece que faltou criatividade. Segundo o ministro, não há motivo que justifique os atos, porque os fatos narrados na acusação ocorreram de 2014 a 2018, gente. Faz muito tempo. Tem que perdoar o PT, gente. Tem que perdoar. Faz dois anos. O cara cometeu o crime lá há dois anos. Vocês querem mandar prender o cara agora? Ah, né. Verdade, né, Gilmarzinho? Pô, mano, o cara cometeu o crime tem dois anos, né, Mendes? Prender o cara é uma injustiça. É danada. Pergunta. O dinheiro que ele roubou da gente há dois anos, você já acabou, gente? Na sexta-feira, a Justiça Federal do Rio de Janeiro negou os quatro pedidos de soltura. A defesa dos quatro, acusados, então, recorreu ao TRF2, Tribunal Regional Federal da Segunda Região. O desembargador federal, Abel Gomes, da primeira turma especializada da corte, também negou. Ó, foram pra um, não. Foram pra outro, não. E agora, quem poderá nos defender? Bom, Gilmar soltou todo mundo. Esse é o ministro. Para a sociedade fica uma péssima sensação. Depois de um trabalho intenso de investigação da Polícia Federal, parece que tudo se perde nas mãos de uma caneta suprema. E aí finaliza aqui a matéria. Vocês compreenderam, gente, aqui? Ó, infelizmente, é por isso que o nosso Brasil... É por isso que o Brasil, gente, é o país da impunidade. Você vê que interessante, né? A polícia trabalha pra caramba, a polícia investiga, rala pra caramba pra investigar, pra ir atrás, né? Você vem com o Ministério Público pra fazer a acusação, juntar provas, criar o alto, a peça, aquele negócio tudo, né? Encontram as provas, rastreiam as contas, o caminho do dinheiro. Todo aquele trabalho da polícia, né? Pra encontrar o crime. E aí quando tudo tá pronto, quando todas as coisas já estão ali, aí vem um ministro do STF e joga um balde de água fria em tudo. Pergunto pra vocês, corrupção no Brasil compensa? Com o Gilmar Mendes como ministro do STF, compensa. Compensa sim. Afinal de contas, você pode prestar atenção. A quem vai os processos do... Daquele menino lá do Paraná, lá, o... Qual é o nome dele, meu Deus? O... me fugiu o nome dele agora. O ex-governador lá, do Paraná. Pra quem vai? Vai pra mão de Gilmar Mendes. Quantas vezes nós vimos, inclusive, Gilmar Mendes até proibir de se investigar o menino? A família dele, um tal de um contador, sei lá, dele lá também. O Beto Richard, lembrei. Versão brasileira, é Beto Richard. É o Beto Richard, né? Tá lá. O cara só de boa. Canetadas de quem? Aí depois, gente, a polícia esfria, as investigações morrem, a polícia não tem mais ânimo pra... Por quê? Por causa de ministros como esse. Às vezes a gente quer cobrar, ah, por que a polícia não faz nada? Ah, por que a polícia não intensifica a investigação? Pô, como é que a polícia vai fazer um trabalho pra prender um condenado, um bandido, se vem um ministro desse e solta o cara, mano? É desmerecer todo o trabalho de equipes abaixo do STF. É por isso que eu digo a vocês, o STF não tem ministros qualificados para estarem lá. Os ministros que estão lá hoje, infelizmente, meritocrasticamente falando, não são competentes. Não são competentes. Eu fico me perguntando como é que um ministro do STF, que nunca foi juiz na vida, tem mérito pra julgar a ação de... Um não, porque aqui você tem a Justiça do Rio de Janeiro, aqui você tem o TRF também, TRF2 também. Você tem dois juízes, dois juízes. Você tem o Tribunal Regional Federal, você tem o Tribunal de Justiça. Dois juízes, juízes formados de carreira, não juízes que foram indicados pra estar sentado lá, não. Foram juízes que sentaram nas suas casas, estudaram, ralaram pra caramba no Código Penal. São juízes que... Passaram num concurso... Os caras vão lá e pá. Aí vem um advogado, que nunca foi juiz na vida, indicado por um... Ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, socialista, comunista, raio-parquitista, que fez aliança com Luiz Inácio... Tem gente que não sabe disso. Vocês sabiam que nos anos 90, Lula e Henrique eram assim, ó... Era um e cá... Era o topete do Fernando Henrique ganchado na barba do Lula. Andava todo mundo assim. Até hoje. Até hoje os dois ainda são coleguinhas. Se iludam ou não. E aí... O ministro... O ex-presidente vai lá e o FHC indica Gilmar Mendes pra ser ministro do STF. Gente, hoje nós vivemos a impunidade no Brasil de forma declarada. Pra Gilmar Mendes, o roubo do cara dois anos atrás não importa mais hoje. Como é que a gente pode se sentir seguro num país em que o bandido rouba, passa dois anos e é solto? Ou melhor, não é nem preso. Ministro do STF, gente. Tem que mudar os critérios. Ó, duas coisas que tem que mudar no STF. Mentira. Três. Primeira coisa. Zerar todos esses ministros. É a primeira coisa. Segundo, mudar os critérios. Eu ia fazendo assim. Deixa assim. Vou manter outro dedo aqui, né? Pra não ficar chato. Zerar os critérios. Perdão. Mudar os critérios. Pra ser juiz do... Pra ser hoje ministro do STF, o cara no mínimo tinha que ser juiz formado de carreira, passar por uma prova e tá exercendo o cargo. No mínimo isso. No mínimo. Nada menos do que isso. Você já viu como é que se escolhe um ministro da Suprema Corte nos Estados Unidos? Você tem uma ideia? Os caras investigam até se o cara tem pelo na bunda. Toda a vida do cara é revirada. De cima a baixo. Se o cara tiver uma amante, lascou-se. Se o cara tiver uma multa de trânsito, tá ferrado. Aqui no Brasil, não. Aqui pega qualquer um Zé Mané e põe lá. Tá resolvido o problema. E a terceira coisa pra encerrar. O que é que precisa mudar, Iule? Tempo de permanência no cargo. Ministro do STF só poderia ficar no cargo no máximo 10... Eita, 10 anos. Com as boas mãos. 10 anos. Entre 8 a 10 anos. E Zé Fini. Vocês viram que tem um coloio entre STF e Congresso, né? A famosa PEC. Isso tá na surdina, gente. A PEC do fraudão. Aumentar de 75 pra 80. Nós brasileiros queremos reduzir. Os caras querem aumentar. Por quê? Porque Celso de Melo faz parte da patota. E sai agora, esse ano agora. Marco Aurélio sai o ano que vem, 2021. São dois nomes pra indicação de Bolsonaro. E são dois nomes que com certeza vão desequilibrar essa urquim formada aí por ex-presidentes esquerdistas que pegaram o nosso STF e minaram ele com pessoas incompetentes. sem conhecimento do Código Penal, sem conhecimento da Carta Magna e sem respeito ao povo e à justiça. Porque você vê, gente, em um final de semana soltar quatro corruptos, cara. Aí se você falar que o ministro desse deve estar ganhando alguma coisa por trás, é capaz de você ser censurado e você ser preso. Que outro pensamento eu posso ter de um ministro que manda soltar quatro corruptos e na falta de uma justificativa plausível... Ah, não, porque foi dois anos atrás o crime. É pra soltar um baita de um palavrão aqui, mas eu não vou fazer nada porque eu sou educado. Papai, hoje é dia dos pais, meu pai não tá aqui pra me dar um abraço nele, mas me educou muito bem. De vez em quando escapole, né? Mas ele me ensinou a colocar a mão na boca e seguir em frente, né? Então tá aí, gente. Mendezinho manda pra rua mais quatro pilantra. E vocês acham que esses camaradas vão pra casa? Ai, meu Deus, eu nunca mais vou roubar do povo. Eu nunca mais, meu Deus do céu. A prisão mudou, eu fiquei lá só duas horinhas, meu Deus. Eu nunca mais, nunca mais quero voltar pra lá, Deus me liga. Não. Vocês acreditam que os meninos tiveram... Mudaram? Com um ministro igual a Gilmar Mendes, eu duvido que algum corrupto brasileiro hoje queira mudar de vida. Fui, gente.